Música E aí, meu pessoalzinho Sati Tudo de boa Então, eu tô gravando esse vídeo meio que cedo Porque, mano, eu vou sair, vou levar minha cachorrinha no veterinário E é isso, mano Vou jogar aqui uma partidinha do Ops Não deve ter muita gente online, até porque ainda é cedo, né? Aqui ela vem, no quarto ela vem Mano, os caras ficam Caramba, os caras amam Enche o meu saco Google Play, ok Será que tem alguém, ó Tem um Nicolas Vip, Nicolas, Felipe Vamos ver se ele quer jogar Enquanto ele não me responde, vamos numa arsenal aqui Ô pessoal, ó Eu quero que vocês me ajudem a bater a minha meta de 80 inscritos Sim, eu... Que, mano, ó Na moral Eu adoraria receber isso que, mano É uma coisa que eu tô batalhando faz um tempinho aí Mas aí, mano, se vocês me ajudar Eu vou ser muito grato mesmo, mano Vou ser muito grato E é isso, mano E é isso, mano Mas aí, se puderem divulgar os nossos vídeos, as nossas lives também Eu estou muito agradecido E... É isso, mano Os caras ficam abrindo a porta aqui Enquanto eu gravo, ok, né Bem normal Mas então... Compartilha todos os nossos vídeos, lives Se você não for inscrito, se inscreva E ative o sininho, mano E ative o sininho, mano Que aí... Eu tento... Precisamente... O dia todo vir E trazer... Uma... Uma coisa meio que... Que... Diferenciada para vocês Eu... Aí, mano... Se... Se... Se me ajudarem... Tô... Agrade... Agradecido, mano Mas bem... Vamos julgar... Agora, né Tô... Falando muito Até demais Até mais do que nós deveria Tô falando Mas ok Mas aí... É... É isso, mano E eu... Sem falar que eu... Tô... Tô... Tô pensando... Em passar... A minha... Minha conta... Para o meu computador Que aí eu posso pôr vocês aí... De... De mod... Pô... Mas aí... Você tem... Que tipo... Comparecer... Nas lives... Vídeos... Essas coisas, mano... Que aí... Você... Você ganha... O... O mod... Sem isso, não... Sem... Sem isso... Não ganha... O... O... O modzinho, não... Eita... Pô... Mas aí... Essa é a... A... A minha... Ideia... Se vocês acharem... Ela... Boa... Então bota... Nos comentários... Que aí... Eu... Não vou fazer isso... Que eu ainda tô pensando... Véio... Não tenho... Absoluta certeza... Mas é isso... Tô... Tô pensando... E... Bom... É isso... Eu não... Eu não sei se vai ser... Um vídeo curto... Ou... Ou não... Mas... Seja o que Deus quiser... Seja o que eu... E, mano... E... Também... Tipo... Sem falar que... Com vocês... Me... Me ajudando... Eu... Eu sei que aí sim eu posso dar o mod a vocês Porque aí eu sei que vocês são fiéis Aqui é só inscrito fiel Quem é fiel mesmo vai fazer essas paradas pra me ajudar, véi Sem falar que ainda ganha o mod, né? Faca, beleza Headshot Ah, droga, véi Que isso, véi E pessoal, eu não tô falando muito por quê Porque eu acabei de acordar, pá Então eu tô meio que com a voz ruim Meio não, né? Eu tô praticamente... Como assim, véi? Eu dei mó tiro no cara? Os tiros, ó Aí vem e faz o quê? Eu uso o secador no meu quarto Tem futuro Mano, tem alguém aqui Fazendo uma chacina Matei Opa, opa Beleza, nossa, que isso Tô mitando, hein? Mitei agora, mitei, mitei, mitei Ah, droga Me roubou o kill Mata, mata, mata Ah, véi Deu bug, véi Bugou-se, droga Ô, mano, o que tá havendo? Mó, mó guerra Vou pra cá, não Vou dar O quê? É loucinha Droga E eu ainda morro Esse que é o... Engraçado Os caras tão no último nível já Vai Vai É isso Matei Matei Boa Matei Vencemos Vencemos Olha Nossa, véi A tensão Essa, hein Mas aí O vídeo Vai ficando Por aqui Foi um vídeo Meio, meio Que Bem curtinho Bom É isso Tamo junto Valeu Falou É nóis Se inscreva Compartilha Ativa O sininho E tamo junto É nóis Tchau Tchau